Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Tower e pessoal Hoje eu estou aqui junto com a Laura Oiê E junto com a Ingrid Oi E pessoal, também estou com um monte de inscritos, então no final vou mandar saúl pra todo mundo E hoje nós estamos aqui na Torre Traiçoeira E hoje eu vou pedir pra vocês deixarem o like de vocês, se inscreverem no canal E então vamos lá meninas É o que? Vamos lá meninas Gente, olha a menina voando aqui, eita que isso Jesus, é macumbeira Mas pessoal, a gente está aqui na Torre Traiçoeira E eu acho que todo mundo já conhece a Torre Traiçoeira Que é aquela torre que muda uma fase a cada um minuto E eu já comecei morrendo, pessoal E eu decidi gravar aqui porque, tipo, assim, o Tower normal, né gente, o Tower Ele já, tipo, meio que deu uma enjoada, digamos assim E a Torre Traiçoeira tem várias fases novas e etc, né Então eu decidi gravar ela aqui pra vocês, mas então vamos lá, não é mesmo? E eu só estou morrendo Ai, morri por muita bobeira Eu só estou morrendo na primeira fase, meu Deus Ai, agora que eu estou passando, né, maravilha Aê, passei a primeira fase Eita Eita, que bate pra mim Pietro, qual é o nome do seu canal? Pim, me aceita Aqui Meu Deus Ai, ai, deixa eu responder aqui Eita, quanta mensagem Meu Deus, que eu tô falando aqui que nem uma doida É, é ok Ai, gente, eu não entendo porque tem erro da tags no Roblox, eu acho Meu Deus, eu tô muito bugada, Jesus Ok Ai, pessoal, essa fase aqui eu gosto dela porque ela é uma fase fácil Minha opinião, né Nossa Nossa, eu tô muito bugada Não, 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 não Aê Aqui, ok Aê, passei, tô na fase azul, gente E agora, e agora também atualizou um negócio que é assim Tipo, quando três pessoas chegam lá no topo e ativam Tudo, todas as fases mudam Agora tem que ser três pessoas Agora não é só uma, né Bem legal isso Sim, meu Deus Que isso, meu irmão Oxi, gente, que fase estranhona essa É eu, hein Oxi Como que eu vou passar disso, meu Deus É ok Gente, que fase estranha Que fase estranha essa, meu Deus do céu Ok Tô bem Tô bem Eu não Aquela Ai, meu Deus Tô passando Não, não, não Ai, meu Deus Gente, essas plataformas que ficam girando toda Mó estranha É eu, hein É Ai, pior que eu acho que Eu gostei bastante da primeira fase Nossa, eu amei É Mas tá Como que eu vou passar isso aqui Ah, tá Aqui, ó Nossa, que susto Mudou Não Ai, eu morri Ai, pessoal Ah, não Ai, meu Deus Gente, ó Nossa, toda vez Quando eu não respondo Porque, às vezes, tipo assim É Eu tô jogando com o fã Só que, assim Bem dizer Todas as vezes que eu tô jogando Eu fico com o meu chat fechado Pra não atrapalhar Então Quem já vai mandando mensagem aqui Desculpa por não responder, ok? É porque eu fico com o chat fechado mesmo Ai, tipo Eu não respondo Então Não fiquem brevos por isso Porque Eu sempre fico com o chat fechado Pra gravar E pra jogar Então Né Mas, ok Vamos lá, então Passando Quando a Pietra falou Ah, não Eu lembrei das professoras Sabe Que quando a professora fala assim Ah, não A professora fala assim Ah, não É um homem meio pequeno Nossa, eu não quero Pra você falar isso Eu só falo assim Fui tão tua pequena Meu Deus É o quê? Ingrid A Ingrid tá quieta? Então, gente A Ingrid tá muito quieta Nesse vídeo Aê A primeira fase Eu vou usar a segunda Meu Deus Eu vou usar a shift Que fica melhor na primeira fase aqui Ai, eu também fiz isso Só que eu pude, tipo Pulei de novo O que é isso? Ah Opa 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 Eu vou tirar print Ô, Pietro Oi Ó, faz o seguinte Depois que Depois Sei lá Eu pensei na coisa Que macho está Depois você faz um vídeo Nessa torre É o quê? Não sei Eu vou Meu Deus Eu tô diva Morreu ali Fude de fotógrafo De fotógrafo Ingrid Gente do céu A Ingrid tá muito quieta Nesse vídeo Ai, ai Mas enfim Vamos lá Que isso O microfone tá bugando É, gente O microfone da Ingrid Tá bugando hoje Então é por isso Que ela não está Falando muito Mas ok Vamos continuar passando Mesmo assim Né Porque a gente consegue Meu Deus do céu Estou Eu gostei da primeira fase Então A primeira fase eu também gostei Pena que ela vai mudar Em 34 Segundos Não Corre Quanto mais Quanto mais eu falo Que eu gosto dela Mais ela me odeia Mas tá bom, né? Uhul Olha, gente Eu sou muito hacker Cortando caminho Ali Ai, vou esperar Fazer mudar também Então nem Meu Deus Meu Deus Ai, eu quero ir Naquela torre Gente Eu vou ir Naquela torre Ai, vou nos abandonar Que tururu Vocês precisam ter Até Dez Morri Deixa eu ver quantas unhas eu tenho Como é que vê Eu vou só esperar mais um pouquinho E daí eu vou pra torre Como é que vê quantas vitórias temos Você tem que ir naquele Não É aqui É Tá vendo ali embaixo Onde tem do lado daquele negocinho de Qual é o nome daquilo que eu esqueci Ah, morri É ali embaixo Sabe onde é que você aperta B? Então não tem 3 Embaixo não tem um negocinho de 3 De 3 Sim Enfim Aí você vai em Profile Aí vai aparecer Seu nick Tá bom, valeu E o ins e coins Enfim Eu vou ir pra Nossa, tu ganhou uma vez Eu vou ir pra torre, gente Ai, que susto Meu Deus Tivaram um jump Eu ia tirar Eu ia tirar print ali Do nada Eu pulei Do nada Tipo I believe I can fly I believe Enfim Vamos lá E você, Ingrid Tá conseguindo passar? Você Gente, você acha que o microfone da Ingrid Tá bugado? Não é possível Você acha? Você acha? Eu acho Aquelas Enfim, eu vou ter que tirar print daqui mesmo Porque Menina, dá um espacinho Print screen Pronto Eu vou pra torre, gente Oh my god Eu fui pra torre Que isso, meu irmão? Gente Oh my Eu quero ver que torreza Tá vendo um pop Oh my god Como eu sei Eu preciso de uma chave preta? Gente, eu não tô conseguindo passar Calma aí Mano Eu preciso Que? Mano Mano Que doidura é essa? Como eu sei Eu preciso de uma chave preta? Não entendi De verdade De verdade É uma chave preta Que tem no... Petra Nossa Hoje eu estou... Não Velho Eu estou com... Eu estou com muito... Eu sou muito boa em português Percebi Percebi Ai ai Gente Eu quero Eu quero ir pra Nid De verdade Eu quero Fala que precisa Deixar uma chave preta Será que encontra lá no canal? Meu Deus Eu vou tentar passar Eu quero dar aquele pulão de novo Cadê, cadê, cadê Ai não Eu não quero mais Quero dar outro de novo Meu Deus Ai meu Deus Tá Cheguei na fase doidora Consegui Duda Não Duda não Meu Deus Ingrid Eu consegui Vem pra fase do Ai Ai meu Deus Não, mas tipo, eu consegui Por causa que deu um pulão Entendeu Que faz que a Ingrid tá A Laura tá aqui embaixo Que eu tô vendo É, eu estou aqui na amarela Agora Cai pra amarela De ver a Ingrid Ai morri Não pode É ok Ai ai Tá triste com Tower of Hill Tower of Hill Ah tá Tower of Hill Tower of Hill Uau Tô dando um pulão Lá pra cima Que meu Deus Eu uso Ai meu Deus Eu tô passando Arrumar É o que? Ai eu tô passando Mas cuidado Igrid Tô perguntando ali Se o roblox Se o roblox Se o roblox Só quem também É melhor Ai Ai Essa fase aqui Eu não conheço Mas em 30 segundos Pra passar ela E eu tô nela É a última Se eu morrer Deu ruim Ou cair né Eu tenho Eu tenho Vai preestra Vai preestra Vai preestra O que? Ai meu Deus Deus do céu Eu tô com medo Não Só tem 17 segundos Não Não Volta 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 Ai que bom Que tem como voltar Voltei Não ia dar tempo Pra me passar Gente Retra Retra Cara eu voltei Não ia dar tempo Pra me passar Essa fase aqui Não Vai acabar Mudou Ah tá Vem uma mais fácil Aqui Eu tô com medo Mas tá A fase é fácil Ai ai Eu vou passar Passei Mas pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o like de vocês Se inscrevam no canal Ativem o sininho Pra vocês não perderem Nenhum vídeo Um salve Para todos os inscritos Que participaram Um beijão E fui Tchau